Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo com Primazei. 7h28 da manhã, montei meu cafezinho aqui, ó. Cafezinho preto, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Foi assim que eu consegui me adaptando. E aqui eu peguei três pãezinhos de queijo, ó. Acabei de assar, tá quentinho, maravilhoso. Esse aqui vai ser o meu café da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. E não esqueçam de beber bastante água. Meio dia 22, montei aqui o meu almoço. Olha só, gente, que delícia. Olha só, que variedades aqui, ó. Você consegue encher o prato, comer bem, não passar fome e mesmo assim ainda continuar na sua reeducação alimentar. Aqui eu coloquei uma colher de sopa de feijão, duas colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu fiz vagem com cenoura na manteiga. Aqui, bananinha frita, bananinha da terra. Aqui eu assei linguiça na fritadeira elétrica, junto com batata e cebola com orégano. E salada de alface americano, pepino, tomate e cebola, temperado com limão, azeite e sal, tá? Lembrando que vocês têm que tomar cuidado com a quantidade de sal também, porque o sal incha. Muito sal faz mal pra saúde. Lembrando também que, sim, tem linguiça, sim, no meu prato. E a minha reeducação alimentar eu fiz comendo linguiça, não engordei, fiz exames, não estou com nenhum tipo de problema de saúde. Então, vai muito da quantidade do que você vai comer, tá bom? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. E não esqueçam de beber bastante água. Porém, evite beber água no horário do almoço, tá? Almoço e janta. No horário das refeições, evite beber água. Que Deus abençoe o nosso alimento. Três horas da tarde em ponto, gente. Pra ser exata, são duas e cinquenta e oito. Peguei aqui uma maçãzinha pra comer. Tá geladinha, ó. Tá até suada. Geladinha. Então, eu vou comer agora no intervalo, porque tá bastante quente aqui. Aí, eu falei assim, ah, eu queria comer alguma coisa gelada. Eu fui lá, achei a maçã, ó. Tá vendo? Por isso que é bom ter as coisinhas na geladeira, né? Se não fosse a maçã, ia ser pedacinho de coco, tá? Então, esse aqui vai ser o meu lanchinho do intervalo, tá bom? Então, bora lá. Cinco e meia da tarde, gente. Montei o meu café aqui. Cafézinho preto, sem açúcar, sem adoçante, sem leite, tá? E aqui eu tenho duas, três, quatro, cinco bolachinhas delicitar cristal. Então, esse aqui vai ser o meu café. E eu vou fazer o quê? Eu vou cortar essa maçã. E vou pegar esse danone aqui, ó. iogurte de morango, esses baratinhos, sabe? Eu gosto bastante. No começo da minha reeducação alimentar, eu comia muito desse daqui. Era sempre o lanchinho do meu intervalo. Era um desse, junto com uma fruta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa maçã, vou colocar num potinho e vou jogar esse iogurte por cima, tá? Esse aqui vai ser meu café. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome, for jantar, procure sempre comer algo leve. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam. Se eu consigo, você consegue.